A coletiva da Polícia Civil sobre as investigações que tem como foco a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia foi realizada um dia depois da operação que cumpriu 19 mandados de busca e apreensão. Um deles na sede da CEINFRA, na Vila Santa Helena, 8 em empresas e 10 em casas dos investigados. A Delegacia Estadual de Combate à Corrupção apura suspeita de fraude em licitações e contratos em compras de materiais elétricos. Tudo aponta um possível esquema criminoso onde a Prefeitura de Goiânia, por meio da CEINFRA, estaria aderindo a atas de registro de preço de outros entes, vale dizer, de outros municípios, de outros estados. Assim como também foi identificado um pregão promovido pela Secretaria Municipal de Administração, SEMAD, que também gerou um contrato com a CEINFRA. Segundo a Polícia Civil, quatro empresas contratadas pela Prefeitura pertenciam a um mesmo grupo e estavam registradas em nome de funcionários. A Justiça determinou, inclusive, a suspensão de sete contratos com suspeita de fraudes e superfaturamento. A investigação apura crimes de corrupção ativa e passiva, constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro, que estariam sendo praticados desde 2022. Segundo o delegado, sete contratos celebrados com a CEINFRA somam um valor de 22 milhões de reais. Desses, 12 milhões já teriam sido pagos. Tratam-se de aquisições de luminárias públicas de LED, materiais para manutenção de iluminação decorativa de eventos, contratação de reforma, locação e instalação de figuras de decoração de Natal, fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e EPI, e fornecimento de luminárias, braços ornamentais e postes metálicos. O que temos que entender aqui é que outros entes promoviam a licitação que gerava a ata e a Prefeitura, por si só, aderia a essa ata, burlando a necessidade de processo licitatório aqui no órgão. Isso está bem claro. As investigações começaram em julho de 2023, quando a Polícia Civil recebeu a denúncia de que uma empresa de materiais elétricos estaria registrada no nome de um funcionário, um laranja, e que teria fechado um contrato de cerca de 4 milhões de reais com a Prefeitura de Goiânia. Ao longo das investigações, foram divididos dois núcleos. O primeiro, composto por sócios, administradores e funcionários dessas firmas, e o segundo, por servidores públicos responsáveis pelas contratações. Nós verificamos que esses funcionários, eles orbitam na titularidade dessas empresas ao longo do tempo. Nós vimos também que esse grupo já foi investigado, inclusive em outros estados, pela prática também do mesmo procedimento de fraude. Fraudes em licitações e contratos, fraude em relação à execução dos contratos no que tange à entrega de materiais. Na quarta-feira, mesmo dia da operação policial, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou o pedido de afastamento do secretário de Infraestrutura, Denis Pereira. Também são alvos da investigação um ex-superintendente de obras da pasta e um pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração, a SEMAD. Eles teriam facilitado as contratações em benefício das empresas de materiais elétricos. Rogério Cruz falou sobre o afastamento de Denis. Como era um fato já ocorrido anteriormente, então foi decidido a pedido dele o afastamento para que ele mesmo pudesse acompanhar todo o processo junto às autoridades que estão investigando o assunto. Os nomes citados estarão também sendo afastados. Durante a operação da DECOR foram apreendidos documentos e materiais eletrônicos. Ninguém foi ouvido formalmente. Com a análise do material que foi aprendido, com a análise das informações bancárias e fiscais que vão ser fornecidas à Polícia Civil por meio das medidas cautelares, e aí sim a investigação se desenvolve para o efeito de se analisar a possibilidade de novos atos investigativos.